O destino está traçado Não adianta mais tentar fugir Ao nascer o seu legado Já estava escrito e você deve seguir E nunca se desviará do destino Caso contrário se verá comigo Mantenha tudo como foi escrito Não muda sorte, eu não dependo de Se eu mudar minha jornada Que os céus me por não Seja por benevolência, covardia ou compaixão Eu vou ser e far a vida Dos que sairem do seu caminho Vidas que não tem um rumo Perdem o seu sentimento Vida focada em ser um guerreiro Eu tenho minhas feridas Sentimentos abaixo do objetivo Sangue do meu sangue Se perdendo em meros desejos mundanos Mesmo sendo meu irmão e eu tanto amei Se tornaram daqueles que eu prometi caçar Se da batalha você escapar A minha lamina vai te encontrar Sua covardia não me deu escolhas O sangue escoe junto às lágrimas Foi o que eu decidi Se te não dá pra voltar Meu maior inimigo é meus demônios Que não me deixam respirar Missão que eu não posso falhar Mesmo que não há em mim Sua vida chega no fim Matar meu coração foi pior E escolha E assim eu seguirei Mesmo que eu morro Mas o que que tão sororoso tem O destinado ao cargo Vai para o seu posto por direito Deuses, recebam meu irmão de braços abertos E o exclua para o caminho correto Evitando sua ida ao Iome Seu desvio terreno foi curto Não existirá necessidade de uma punição perpétua Descanse, meu irmão O segredo de azar Ninguém pode saber Mesmo se eu sou mal Não posso me esquecer O código de quando o teu mesmo Já não importa os meus sentimentos Mesmo que me quebre por dentro A prioridade é minha missão divina E foi o que eu fiz Suas vezes não pensei De emoções eu me isento Suas vidas eu tirei Todos que eu sempre amei Semblante neucro e o choro escorrendo Mas não irei contra o destino E o sangue escorre junto Tuas lá de nós Foi o que eu decidi Não dá pra voltar Meu maior inimigo é meus demônios Que não me deixam respirar Missão que eu não posso falhar Mesmo que não há em mim Sua vida chega no fim Matar meu coração foi minha escolha E assim eu seguirei Mesmo que eu não Sua vida chega no fim Tchau 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 Tchau